Nada! Zero! Não sei se tu partilhas a mesma opinião que é não vais ter que fazer homeschooling mas vais ter que dar um bom complemento, não é? Por exemplo, coisas, coisas que eu acho já deviam ter mudado Ponto 1, eu acho que os putos hoje em dia não aprendem a pensar Tu e eu somos do tempo, querias fazer um trabalho da faculdade Eu posso ter palavrões? Fodias-te a lamber livros na biblioteca mas eram semanas, não era dias, eram semanas ali lamber-te num presto No meio disso ias aprendendo, não é? Era um processo Hoje em dia os professores têm que ter plataformas para fazer validação de conteúdos para garantir que aquilo não é plágio Porquê? Porque hoje fazer um trabalho a ir à net faz umas pesquisas, faz um mashup no Word e tal e tens trabalho feito Com um bocado de sorte não leste aquela merda, não é? Não aprendeste nada Epá, isto sejamos sinceros que para algumas coisas é muito bom porque torna tudo muito mais fácil mas as pessoas, o ser humano que já é naturalmente preguiçoso fica ainda mais preguiçoso, então não aprende Por exemplo, hoje também fala-se muito na questão de os miúdos já nascem a interagir com dispositivos digitais é crás, não é? Eu não acho necessariamente que isso seja mau, não é? Exemplo Epá, puto, eu com quatro anos jogava Atari Eu jogava um Atari com quatro anos ao mesmo tempo que jogava com blocos e andava de bicicleta e que jogava à bola, não é? Agora, tem que ser tudo com peso e medida deve ser controlado e não deve ser para estupidificar porque uma ferramenta digital pode ser um bom, excelente instrumento de aprendizagem Epá, eu lembro-me já há uns seis ou sete anos eu por causa de fazer parte da PPM e por causa de dar formação e dar aulas fui chamado a uma reunião do Ministério da Educação precisamente sobre o que é que se devia fazer para alterar os processos de aprendizagem relativamente ao marketing Epá, eu fui lá e disse Epá, eu não é só marketing, é tudo não é tudo Meta uma porra uma disciplina que se chama algoritmia não é? que até pode ser transformado numa coisa gira há jogos para bebés de dois anos com dois anos ainda sei um bebezinho, não é? para criancinhas pequeninas para aprender programação entre aspas que não é verdadeiramente programação é algoritmia, é saber encaixar coisas pensar, estruturar raciocínio que é uma coisa que eu acho que hoje falta muito porquê? porque precisamente como é fácil de atingir as coisas e como cada vez é tudo muito mais rápido esta nova geração está habituada a ter tudo na mão é aqui, já, agora, no momento até as relações, eu não preciso estar a namorar eu vou ao Tinder dar uma pinocada não preciso estar ali com charme Epá, isso já não existe eu acho que isto está a transformar a sociedade numa sociedade um bocadinho mais estúpida porque o facto de ser tudo muito mais rápido perde-se o processo de aprendizagem e assim eu acho que a escola os processos de aprendizagem que são dados aos miúdos são adequados Epá, não acho que eles estão com uma readaptação daquilo que tu e eu aprendemos nos nossos tempos sendo que tu ainda és um bocado mais velho do que eu Epá, aí houve uma readaptação de conteúdos mas o processo é o mesmo só que a realidade, quando eles saem da escola para fora não tem nada a ver tem que haver uma reformulação profunda porque senão acontece aquilo que já ouvimos muita gente dizer que é, Epá, os miúdos vão para lá para lhes enfiarem coisas na cabeça que eles não querem saber Epá, mesmo no nosso tempo isso já acontecia um bocado eu fui... há muita gente que não sabe mas eu tive aulas de saúde eu estudei saúde eu soubo 200 e tal ossos do corpo de cor e os músculos e tudo eu aprendi o rádio de cima porque mete o dedo que é a antena no ar era assim que a malta aprendia e este foi dos poucos que eu ainda fixei Epá, agora achas que eu sei o nome dos ossos todos do pé estás é maluco, não é? eras obrigado a decorar era assim a malta que tinha boas notas era a malta que decorava bem e hoje ainda estamos nessa quando cá fora o mundo é um mundo de experiências não é? Epá, eu sei lá se o meu... se o João, o meu pequenito se vai querer ser programador se vai querer ser artista músico com a certeza há uma grande probabilidade de lhe perguntar e ele me dizer queres ser bombeiro? vai dizer queres ser youtuber e tu vais pensar foda não é? Epá, há uma grande probabilidade opá, isso é bom ou mal? temos aqui os deixar fazer felizmente foi uma coisa que os meus pais me deixaram fazer experimentar fazer coisas eu mudei da área quatro vezes eu estudei artes estudei saúde estudei tecnologia e estudei marketing epá, e fui parar uma coisa que mistura marketing com tecnologia e felizmente consigo fazer estas coisas e fazer coisas bonitas porque estudei artes não é? a parte da saúde no meio disto perdeu-se um bocado se cair alguém ao meu lado eu consigo fazer CPR consigo ajudá-lo mas tirando isso pouco mais tchau